Forçar o marido a parar de beber? Ficar vivendo a vida do marido? Correndo atrás dele pra que ele não beba? Esqueça tudo o que você ouviu falar sobre como ajudar um marido alcoólatra. Eu acho que você pode até ficar brava comigo pelo que eu vou te contar, mas eu preciso te explicar o que é que significa você fazer o seu marido parar de beber. E aí, você vai poder decidir se isso é algo ou não que te interessa. Meu nome é Vitor Blasios, eu sou médico-psiquiatra, e nessa série de vídeos introdutórios, direto ao ponto, eu tô explicando conceitos iniciais pra te preparar, caso você queira avançar na jornada de fazer o seu marido parar de beber, mesmo que hoje ele não queira. E eu sei que isso tudo pode parecer muito difícil de acreditar, por isso eu pedi pra minha aluna Leia me ajudar a te explicar. E talvez ela seja um pouco assim como você, e como eu já fui lá no início. Ela achava que não importava o que ela fizesse, o marido não iria parar de beber. Até porque ela já tinha tentado, de muitas formas, fazer o marido parar de beber. E olha só o que o marido disse pra ela. Uma vez que ele falou pra mim assim, com muita raiva ele virou pra mim e disse, eu nunca vou parar de beber. Você me conheceu assim, eu gosto de beber, e eu não vou parar de beber. Então, eu achava que isso era impossível. Eu tinha na mente assim, se eu conseguisse eliminar todos os amigos dele, da vida dele que bebe, eu acho que seria a solução pra ele, sabe? Aí eu, sei lá, ir pra um mundo que não existisse, ninguém que bebesse pra ele poder parar de beber. Eu tinha a ideia que eu não tava errada. Por que eu tinha que mudar se quem tava errada era ele? Eu pensava assim, né? Eu já fui estudando e fui tentando aplicar as técnicas, né? Eu mudei meu pensamento, mudei a minha forma de pensar, a minha forma de agir. E esse impacto caiu nele. Vai fazer seis meses, né? E o que me deixa mais feliz e que eu tô vendo nele agora, o empenho dele mesmo, sabe? Dele mesmo. Sem eu falar um ai, sem eu falar nada sobre o alcoolismo com ele. E ele se orgulha muito do que ele tá fazendo. Se orgulha muito da conquista dele, entendeu? Mas eu vejo ele falando isso que ele tá fazendo por ele. Isso me deixou muito feliz, porque essa sim é uma construção de uma sobriedade sólida. Então, esse lá dentro, sabe, me enche, né? Sempre tô cheio de alegria. O grande segredo aqui é o que a Léa disse. Ela começou a ver pela primeira vez nesses 28 anos o empenho real do marido em parar de beber. Ela nem precisou falar nada sobre o alcoolismo com ele. Ela só precisou aplicar as estratégias simples que ela aprendeu no meu treinamento online, o curso ACA. Fazer o seu marido parar de beber significa você tomar a iniciativa e, através das suas ações, você levar o seu marido a parar de beber. Não por um dia, mas por anos e pro longo prazo. E não importa onde você tá começando agora. Seja ele uma pessoa que só abusa de álcool ou um alcoólatra. Não importa se ele quer parar de beber, mas não consegue. E mesmo que ele seja alguém que diz que gosta de beber e que nunca vai parar de beber, ou que trabalha e não deve nada pra ninguém, que a relação de vocês esteja desgastada e que você até esteja meio mal emocionalmente. Ou que ele diga que gosta de beber e que você conheceu ele bebendo, como disse o marido da Léa. E eu sei que quando eu falo isso, vem muitas dúvidas e que, pra quem tá me ouvindo pela primeira vez, parece uma coisa boa demais pra ser verdade, meio fantástica, coisa de internet, que remédio é esse que esse cara tá tentando me vender, que cura milagrosa é essa? E calma, eu não tô vendendo remédio nenhum, cura milagrosa nenhuma, eu só tô trazendo pra você a oportunidade de entrar em contato com um método que milhares de mulheres usaram pra fazer os seus maridos pararem de beber. E pode ser difícil você acreditar, porque você pode ter tentado de tudo que você já conhecia, ou já tenha ouvido falar que ninguém muda ninguém, talvez você já tenha visto histórias de pessoas que sofreram muito perto de um alcoólatra, e eu não tô minimizando os desafios que podem acontecer. Ao mesmo tempo, eu preciso te falar que existe uma saída que quase ninguém conhece. Em outro vídeo eu te conto como que eu descobri esse método, mas o que eu quero que você entenda, por enquanto, é que o jeito que você se relaciona com o seu marido é o grande segredo. Que, inclusive, é um método baseado em ciência, que se chama Treinamento Familiar Unilateral, apoiado pela Associação Americana de Psicologia e o Centro Canadense de Estudos de Álcool. Um método que, até onde eu tenho conhecimento, tá chegando no Brasil através de mim, que eu já venho ensinando esse método de uma forma adaptada há muitos anos, e eu batizei ele de Método Amor contra o Alcoolismo, de um treinamento familiar unilateral. Unilateral significa que só você recebe o treinamento. Ele não exige que o seu marido queira participar de nada por enquanto. Pelo contrário, é um método feito para gerar comprometimento do seu marido através do que você vai aprender. Porque o alcoolismo é um tipo de doença em que a percepção do problema é distorcida como um sintoma da própria doença. É como se o alcoolista tivesse um problema de visão, sabe? E aí o sintoma mais típico é a pessoa não ter a clareza de que ela precisa parar de beber. Por isso que pode ser tão frustrante você tentar fazer o seu marido parar de beber do jeito errado. Você tentar ajudar, você estar se esforçando e ver que ele se sabota. Isso não é sacanagem, é um sintoma da doença dele. Por isso que você precisa de um treinamento familiar unilateral. Você precisa aprender estratégias simples e práticas para atuar justamente na motivação dele para mudar. Para acontecer com você igual aconteceu com a minha aluna Leia depois que ela fez o curso ACA. O marido se comprometendo com a própria sobriedade. Se sentindo até orgulhoso dessa conquista. Sem brigar, sem discutir, sem correr atrás dele, sem se deixar de lado. Pelo contrário, se você está mal hoje, isso é justamente mais uma razão do porquê você precisa do método ACA, que vai te ajudar a se sentir melhor, a se entender, a entender como agir, a se sentir segura e finalmente poder viver em paz na sua casa e no seu relacionamento. Na sua vida, né? Parece bom pra você? Se sim, comenta pra eu saber. Me manda suas dúvidas nos comentários também, tá? E até o próximo vídeo. Tchau.